Olá, boa tarde pra você. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal ontem à noite a denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, juntamente com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente. Para o procurador, as provas obtidas da investigação criminal reforçam que o destinatário final da propina de 500 mil reais paga pelo empresário Joesley Batista era o presidente. Fotos de encontros secretos, uma mala lotada de dinheiro. O registro de que Michel Temer e a família dele usaram o jatinho de Joesley Batista. Tudo isso faz parte da denúncia do Procurador-Geral da República. Em 60 páginas, Rodrigo Janot detalha os motivos do pedido de condenação de Temer e de Rodrigo Rocha Loures pelo crime de corrupção passiva. A denúncia destaca logo no começo que Michel Temer recebeu vantagens indevidas de cerca de 500 mil reais por intermédio de Loures. Loures era assessor especial do presidente e foi flagrado correndo justamente com uma mala com 500 mil reais. O dinheiro era propina de Joesley Batista, dono da empresa JBS. O empresário gravou uma conversa que teve com o Temer no Palácio do Jaburu em março deste ano. Na transcrição do diálogo, o presidente fala para Joesley que Loures é da mais estrita confiança dele. Para a Procuradoria, as provas trazidas no processo reforçam o depoimento dos colaboradores da investigação de que em nenhum momento o destinatário final da propina era Loures, e sim Michel Temer, chamado de chefe ou mesmo presidente. Janot ressaltou na denúncia que os fatos ali descritos mostram um esquema espúrio, fraudulento, que envolve Temer e comparsas dele há alguns anos. De acordo com a denúncia, fica claro que Loures atuava em nome de Temer e reportava o andamento dos crimes cometidos para o presidente. O documento ainda indica que Temer poderia receber o valor de 38 milhões de reais em propina e cita também as contradições apresentadas por Temer sobre a relação dele com Joesley Batista, principalmente a respeito do uso do jatinho do empresário pelo presidente. Além da condenação pelo crime de corrupção passiva, Rodrigo Janot pede que Temer pague 10 milhões de reais por danos materiais e morais e Rocha Loures, 2 milhões. Na denúncia, o Procurador pede também a perda da função pública para ambos. A PGR deu um prazo de 15 dias para os denunciados apresentarem defesa por escrito. O pedido de autorização para que o STF possa analisar a denúncia precisa antes de aval da Câmara dos Deputados. Só se o pedido for aprovado pela Câmara e posteriormente a denúncia aceita pelo Supremo é que o presidente se tornará réu no processo. É isso, não é, Evne? Boa tarde para você. Oi, Erika, boa tarde. Essa é a primeira vez que um presidente da República é denunciado ao Supremo Tribunal Federal no exercício do mandato. Na Câmara, essa aprovação depende de dois terços dos votos em plenário, ou seja, 342 deputados. Aí cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal decidirem se abrem ou não o processo contra Michel Temer. Mas esse passo a passo a gente explica melhor na reportagem. Após o oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, envia à Câmara dos Deputados um pedido de autorização para instauração do processo. Quem recebe a solicitação é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Cabe a ele enviar o requerimento à CCJ, à Comissão de Constituição e Justiça, e notificar o presidente Michel Temer. A defesa tem até 10 sessões plenárias para argumentar. Após isso, a CCJ tem prazo de até 5 sessões do plenário para se manifestar sobre a acusação. Nesse período, um relator é designado pelo presidente da comissão e deverá apresentar um parecer em que concorda ou não com o pedido de autorização. O parecer da CCJ é incluído na pauta de votação do plenário na sessão seguinte ao recebimento do relatório pela mesa diretora. Após discussão, ele é submetido à votação nominal pela chamada dos deputados. Para ser aprovado, deve ter pelo menos 342 votos, dois terços do total de 513 deputados. Autorizada a instauração do processo no Poder Judiciário, os 11 ministros do Supremo decidem se o presidente da República vira réu. Nesse caso, ele é afastado do cargo por 180 dias e quem assume o lugar dele interinamente é o presidente da Câmara dos Deputados. Temer só perde o cargo definitivamente se for condenado pelo Supremo. Se isso acontecer, Rodrigo Maia tem um mês para convocar eleições indiretas. De acordo com a Constituição Federal, o novo presidente da República deve ser escolhido pelo voto de deputados e senadores. Se a instauração do processo for rejeitada pela Câmara dos Deputados, o Supremo fica impedido de dar andamento ao caso. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer apresentada ao Supremo Tribunal Federal repercutiu nos jornais e nas agências internacionais. Na manchete do jornal norte-americano The New York Times, presidente do Brasil Michel Temer é denunciado por corrupção. O jornal britânico The Guardian diz que Temer é acusado de receber propina, mas que o julgamento depende de decisão do Congresso. Já na imprensa francesa, o Le Monde destaca que o presidente brasileiro é acusado pela justiça. O espanhol El País diz que o procurador da República pede que a justiça processe o presidente brasileiro. No diário alemão Berliner Morgenpost, presidente Temer é indiciado em escândalo de corrupção. O jornal argentino El Clarín diz que pela primeira vez Temer é acusado perante a justiça. Na BBC de Londres, procurador-geral da República acusa Michel Temer de aceitar propina. A manchete do chileno La Nación destacou a crise no Brasil. Polícia Federal acusa o presidente Temer de tentar obstruir a justiça. E a agência inglesa de notícias Reuters destaca. Presidente do Brasil Michel Temer denunciado por aceitar propina. A assessoria da presidência disse que o Palácio do Planalto não vai se manifestar sobre o assunto. Já os advogados de Michel Temer disseram que ainda hoje vão se pronunciar sobre o caso. Sua Erika.